olá meninas olá meninos hoje eu tô aqui com a minha mãe para fazer mais um desafio de hoje é desafio da piscina gigante a gente tá aqui né a gente já fez um vídeo mãe levanta a gente vai gravar aqui pessoal a gente é muito difícil de andar aqui 23 eu me cubro toda a mamãe lá a mamãe no pai mãe gente acabou de ir no cinema que o extremo extremo ai meu cabelo ai 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 gente essa piscina que é muito difícil de andar porque eu falei no outro vídeo deve ter mais de 23 milhões de bolinhas a minha mãe me derrubou gente aqui é muito legal vale a pena brincar aqui a gente vai brincar agora a gente vai no tobogã bora lá gente tá um pouquinho difícil de gravar porque a gente mesmo que tá gravando julian bora lá gente eu tô com a minha prima eu já fiz um vídeo aqui com com ela no canal ela não falou nada que ficou com vergonha foi um pouquinho difícil andar aqui ó tá muito calor eu tô ali com julian com a minha mãe aí mãe eu vou mostrar a gente ali tá julian então então vamos embora julian gente ai meu deus eu não vou conseguir levantado aqui gente tá muito difícil vai julian sabe ai 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 Fica um pouquinho difícil de subir Estamos subindo Júlia Vai Pode descer, vai Pode ir Vai, Júlia Espera, gente Minha prima vai primeiro Minha mãe está presa ali Pode ir, vai Vai, Júlia Segura, rápido Tira a mão do meio Segura em mim, mãe Deita 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 Foi muito legal A gente vai de novo Oi Vamos ficar aqui um pouco Oi Oi Gente, é muito difícil De andar Ai Aqui Tá mesmo Já vou Sai daí Senão alguém vai pisar em você Gente A minha mãe está bem ali E eu acho que alguém vai pisar nela Ui Aqui, ó Vou mostrar pra você Vai 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 Então Eu vou mudar a câmera De posição Gente, o que aconteceu? Gente Tá acontecendo Uma breve coisa Ai, mano Espera aí Não tá pausando